oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou fazer mais uma receitinha aqui na minha panela elétrica redstone da Fiuk e a receitinha de hoje vai ser uma farofinha uma farofinha simples mas muito gostosa eu já liguei ela já tá bem quente eu vou começar aqui colocando o bacon eu vou deixar ele frixar bem sem óleo sem nada vou deixar ele soltar a gordurinha dele vou deixar fritar e quando estiver pronto eu volto para continuar a receitinha oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou fazer mais uma receitinha aqui na minha panela elétrica redstone da Fiuk e a receitinha de hoje vai ser uma farofinha uma farofinha simples mas muito gostosa eu já liguei ela já tá bem quente eu vou começar aqui colocando o bacon e vou deixar ele frixar bem sem óleo sem nada vou deixar ele soltar a gordurinha dele vou deixar frixar e quando estiver pronto eu volto para continuar a receitinha aqui gente ó o bacon já tá no ponto agora eu vou vim com uma cebola pequena vou colocar também um pimentão pequeno pimentão é a gosto tá gente vou colocar o seu gosto muito bom agora eu vou deixar aqui refogar mais um pouquinho agora a gente vou colocar uma cenoura ralada vou deixar essa cenoura refogar tá ficando bonita hein gente 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 agora eu vou colocar uma caixinha de milho verde vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri é o único tempero que eu vou colocar porque eu vou usar farinha temperada então não precisa colocar muitos temperos sal também não vou colocar por conta de que a farinha já tem sal também né se eu colocar sal aqui vai ficar salgado não é isso que nós queremos né estragar nossa farol e também cozinhei três ovos e vou colocar aqui também hummm que cheirinho bom vai ficar uma delícia essa farofinha hein e agora gente eu vou colocar a farinha como eu já disse né vou usar essa farinha temperada aí eu vou colocando aos poucos até eu ver que ficou bom porque colocar muito também farofa seca não é bom vamos colocando até dá o ponto aí você coloca seu rosto se você gosta ela mais molhadinha coloca menos se você gosta mais seca pode pôr mais nossa ai que linda que tá essa farofa gente bom pro meu gosto já tá bom de farinha e por último e por último que não pode faltar né é a cebolinha e o coentro aqui eu tô usando coentro mas daí é a gosto tá pode pôr cebolinha e salsinha também então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado mais uma receitinha aqui na minha panela elétrica redstone da filco e não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu joinha e até o próximo vídeo tchau